E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada. Já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas. Bora! Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixas, falando. Tá ligado? Você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse. Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano, minhas rimas são tudo lixas, por isso que ela tá te encerrando. Tira e mano! Esse moleque só quer hip hop, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história. E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda, né? Um, dois, um, rimas! Então vocês me explicam como vou ajudar, se não ajuda tá errado e tá errado se forçar. Então faz o seguinte, aqui sem veneno, e quem te reclama arrombado ajuda você mesmo. Esse pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar. Se não ajuda, tá errado, tá errado se forçar. A única coisa que não tá errado é o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se foder você e tem que pensar assim A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se foder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros Uma parça boa, você tá tremendo Até porque eu vou rimando, eu não tô imitando mesmo Até porque, sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara, eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mitolás Então calma que na batalha onde você me rita Não é o Mitolás, na batalha você não mita Então cê calma, farsa, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando que eu tenho Merda passo até porque já cortou Beleza, sou MC, então vai aí que você é foda Quero ver fazer seu frito Na verdade mano, você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente E eu já faço Por cima, tô sendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais que a adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conheci a nova geração de verdade Agora meu mano, você sabe No meu fecha do papo, você não tem ideia feia Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mano na aldeia Isso mesmo, não mantenha sua esperança Sinceramente, cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu contor e agora dança Pra cê entender Que cê vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não fiz cana Eu mando bem E agora que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final, falo gang gang Pra cê entender que é assim Sinceramente, a Maria vai casar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O plano seu novo filho Quê que, quê que, quê que, quê que Ei, oh, ei, oh, oh, oh Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1 Ele tem um novo filho Calma, é certa, saca cidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então cê Calma, ficando longe É para tudo que eu tô na fechada Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a Praga do Norte. Eu a Praga da Brasilândia. É o que eu quero. Eu vou fazendo um rosto. Você está me vendo. Até porque hoje não bate pra parte. Se calma, que eu chego aqui. O que eu puxo é o meu gatilho. Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante. Na batalha você sabe que eu não rimo como antes. Vou chegando, já provo você insignificante. Eu mando um speed flow. Eu sou filho do Kant. Não sou filho. Não sou filho. Vai deixando o Loki se inscrever, né, rapaz? Não se inscreve aqui no canal, não é destruidor O Vasco é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É a tartaruga mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é a Mim Vep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser Mim Vep da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As suas tartarugas ninja estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Ai, 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 ai Sabe a verdade, eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala. Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança. Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio. Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio. Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade. Você manda o dedo, eu mando o meu de volta. Eu tô no puro onde, na reciprocidade. Ah, ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo. Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno. Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui. Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP. Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free. Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir. E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar, aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar. Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, cê é porra nenhuma. É por o ódio da bandana vermelha. Fala tartaruga, mas ele quer ser uma. Não, sabe por que na batalha cê chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva. Você quer falar até do Dom Pre, que tá rimando vários vezes. Tem o amarelo e tem o vermelho. Guarulhense, meus melhores fregueses. Guarulhense, meus melhores fregueses. Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês. Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato. Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação. Eu sou um freguês e tô no seu restaurante. O prato que eu quero é a cabeça do patrão. Você pede o prato, disso daí eu tô farto. Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato. Ele falou de prato, realmente. Sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista. Porque nós vai ganhar a Ragnarok. Ganha a Ragnarok. Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício. Ragnarok é apocalipse. Eu sou Gênesis, trago o início. Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não. É Ragnarok, eu sou Thor. É digno de tá na minha mão. Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado. Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado. Você tá falando até de Gênesis. Você é uma fraude. Fala de Gênesis, Apocalipse e o Salmo 91 nesse terceiro round. É isso mesmo. Falou que eu sou seu fã na entrobedação. Antes da batalha, você também era meu fã. Diferença que tu aqui me chamou de vacilão. Isso não é vacilão. Só que agora, mano, eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça. E já que a fama subiu pra sua cabeça, a solução pra isso é sua cabeça na bandeja. Então, eu vou te bater. E você vai ver que eu sou muito bom também. E na verdade, meu mano, quando vai rimando, sabe que você nunca fez um verso além do beatball? E na verdade, nada, eu acabo com a sua vida. Você é bom e eu sou bom também. Você é nada e sem pé e eu sou cabeça erguida. Eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo, mas é diferente. Tá suave, você é meu amigo lá fora. Aqui dentro, você é meu oponente. Não importa, eu vou acabar com você. Tá ligado que a gente não erra. Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra. Porque você tá nessa final. E se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha, que também é sua final. A final da sua vida, cê não vai sair daqui. E agora, parceiro, tá forte. Acabei de fazer o neguinho de Moji virar o cadáver da Zona Norte. Ele tá matando a Zona Norte. E por causa disso, é sem cara de São Paulo. Dá sem cara, eu transformei na Zona Morte. Entenda isso, porque eu vi a vida. Por isso, agora, meu mano, eu vou te bater. Falou que eu sou bom e você é ótimo. O uso de ser potente é o primeiro a descer. Eu não sou preso potente. Eu sou potente desde o pré. Tá ligado que cê toma bala. Não adianta cê vir com esse argumento. A cara de São Paulo vai voltar sem cara. Toda vez eu tenho que escutar isso. Então agora eu vou te botar no gelo. Eu tô sem cara, eu sou o Islender May. E quando cê olhar pra trás, eu vou tá no seu preso abençoado. Eu não sou preso do rei. Eu não tenho medo de assombração. Eu te mando de volta pra onde venho. É isso mesmo. Você falando do potente desde o pré. Agora eu tô com amor. Aí, gordão, cê tá perdendo um round. Pode sacar a próxima do Salvador. Não. Começa aqui no prazo. Cê vai pra fila do Suiz. Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel. Vai mandar a conta do Santa Cruz. Eu não tenho medo de assombração. Sabe que o rap nós conduz. Eu não sou assombração. Eu sou o que é assombração. Pessoas mais preparadas pra luz. Sabe na verdade, mano. Sabe agora que eu sou favela. Eu sou o que é assombração. Viu que é assombração. Percebi que meu rap tem mais melanina que ela. Por isso que eu sou. Sabe pra mim, mano. Fala Santa Cruz. Na verdade, mano. Cê perde a luz. Pode vir assombração. Que eu sou Black Jesus. Eu sou a cara de São Paulo. Não é isso que cê fala. Cê tá jogando no meu gramado. Você tem mais melanina. Então bota a cara, Mr. M. A que ganha é quem tem mais rima. Corre pra sua tabela pantene. Eu não preciso rima rápido. Eles entendem tudo que eu falo. Cê não tem precisão, irmão. Por isso que eu tenho minha disção. Então você tá vendo o teu coração. Ele para com um beat na palma da minha mão. Eu troco o beat na mão. Porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rima eu vencer o teu karma. É, eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato não tem mais festa. Não tem mais festa. Mas eu vou provando que ele não elabora. E toquei. Até porque eu vou batendo. E você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. Eita. Três, dois, um. Eu vim pegar essa porra de volta. E hoje eu pego é fazendo rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje cê morre. É de ataque, cadido. E aí, tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi a rede de você. E eu perdi pra ela. Teu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada do Tom. Repetiu a rima. Mas cê sabe bem que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Cês tão entendendo. Como é que hoje eu tô sanguiz. A E.M.C. de suporte. Ninguém te suporta mais. Caralho. 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 Eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime. Fazer rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois é o que tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inferno. Ué. Eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai não sei o que. Vocês roubam a rima. Mamãe quem que pegou a rima do Tavim. Ah. Pelo amor de Deus. A que agora cê leva pavoro. É que cê tá tomando o coro. Caloça a boca encolhe o choro. Eu já engoli muito choro. Desde que eu saí de casa. Conze ano quando eu tava batalhando. Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia. Ela chora porque ela tá se orgulhando. Não, irmão. Eu não preciso engolir o choro. Porque o teu verso é terrível. Porque eu já passei por tudo que tu tá passando. Tem que engolir muito choro. Você chega no meu nível. Eu já cheguei no teu nível também. Já engoli choro também. Já fiz a coisa. Mas você sabe muito bem, parceiro. Que eu vou chegando agora. Sua rima não arroisa. Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro. Por isso que hoje eu tô na ação. Você tava chorando. Seu choro é de frustração. O meu choro é cafolinha. E nós saí no campeão. Faz muito barulho. Eu encontrei minha fortaleza. Achei que é ganha fácil e veio o elemento surpresa. E por isso cê dói daqui hoje e não é sorrindo. Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo. Eu que tô te cuspindo. Pra fora daqui. Porque essa daí eu já previ. Sem maldade, irmão. Até esperei um ataque, mas foi em vão. Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão. Que não arrumou nada, cuzão. Cê jogou a tampa no chão. Mas eu explico essa situação. Porque agora eu vou quebrar suas pernas. Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda. Da hora, não precisava ensinar tão forte. Até porque nós é rimador. Não é o teatro da norte. E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto. Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto. Arruma treta e desafeto. E com essa treta eu já tô pronto. E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto. Não é teatro, só que que você tá panguando. Cruel rimando, abraço curtindo. O espetáculo começando. Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo. Eu sou o diretor e, pois, contra a regra, esse show não ser de improviso. Por isso, que nós temos hoje, mano. Filho, calma, nós mostra qual é o outro lado. Arruma do outro lado, nesse gingado. Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho. Eu tô aqui nessa pista, sou ativista. Não ligo para roteirista. O seu roteiro eu já joguei no lixo. Por isso mesmo que não tá entertido. Não sabe como que é a cena. A sua fala cê tem esquecido. Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus. Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus. Meu caminho, vocês já sabem bem. Se eu rir, meu, não tô sozinho. Porque eu já pisei no escravo, já pisei no espinho. E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Povinho. Que faixa que é bom, mas pra mim cê é sapagão. Você acha que cê ganha, mas você não ganha, não. Que tem uma diferença, eu vou dizer. Que eu já domentei, tem cadela muito mais folgada que você. Me acima que eu quero ver o que vai fazer. Você sabe muito bem, com certeza vou te encher. Já afrontei vários inimigos, eu não peido pra você. Não tem como. Calma lá que eu tô tomando. Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira. Não é a mesma fita que andar na estribeira. Você tá de brincadeira. Você tá ligado, eu vou te curar que nem uma peneira. A sensação de andar na trincheira. Nunca vai ser a mesma de caminhar pela esteira. Ô Dr. Pet, você tá de brincadeira. Eu sou pitbull, eu não ando de focigueira. Eu deixo o alto ir embora, eu te mato só com uma rima. Só com uma frase eu quebro a sua autoestima. Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino. Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino. Me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona. É hora da janta, mas quem vai virar almoço. Eu falei que era bitch boo, te vejo como um pedaço de osso Tentou me perecer, você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1 Eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira me te sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano, sinceramente na sua cara Você sabe que de fato eu vou pagueir Que queixo que caiu, você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Não é de sala de aula, você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E o que eu faço, o otário é natural Eu não faço um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque isso é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voteriza na cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rimo Não, eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença, que você já sabe Que eu bato nossa cara, tipo um mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ser como você me enganar Tá seguro pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimos, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio, volta a semana que vem Não! Você pode ser o couro, só que você cama Sinceramente pai, a rima você nunca cura Você pode ser o couro Eu sou quatro braços, sou bem dez Mas vou ser o couro Mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que vem Mas se for desafio eu vou te chamar Por isso que agora esse é o microfone Você tá fodido porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não veja o improviso Não rimo nada Vai pro cantinho do castigo Tudo bem Só que agora rima e pane Esse cara tá querendo até respeito Eu vou ter que chamar Supernane Por isso que agora esse é o microfone Vou bater na criança pra ver se ele vira homem O bagulho é da Supernane Não vem comigo, mano, que você vai passar e me chama Se é de Supernane, o bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu, apanhando do Blackboard Pra começar eu tenho a fé Não quero ser homem Fui criado por uma mulher Você não quer aprender Então você sabe eu proteger Falou que tocou de filho Levinsky, que mãe que é você Até falou, mano, que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato Tô artilheiro nato Se sangue fosse tudo Não tinha ninguém nos orfanatos Eu vou brincar com a trilha O adotado é o melhor rimador da família Levinsky vai brincar comigo Porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na escola Bateu no Black Panther, cê sabe então entenda Olha pro Samuel, roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na lixeira Eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato E eu sei Cê falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu sou leimundo ou uma aranha Prefiro subir magoia Porque eu sou original E tá A que eu passo Sabe que hoje eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade hoje aqui é o cara E ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira homem areia Que eu te tapo na parede Não, você não me tá goando na parede Até porque eu fumo a Mary Jane e ainda dou um dois Você vai entender porque que agora Você não é homem areia Porque no seu gibi eu te mato depois Se a gente fala o fato de que eu passei proibição Você sabe que cê vai à lona Não já batalhou três vezes Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito e nem deu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um fulgor sado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pátria não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que cê se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com todos Nossa Move Move 3, 2, 1 Você sabe bem Hoje eu vou além Até porque Na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Do casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de Tidaka na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Mas eu já mando mais Se calar Se você Se você te perguntou Fator de que você não é bom Quando você tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar o boto na bota Não botar na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego Rima hoje Cê não bota Rima onde Aqui você Ok 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 Rima de 3 2 1 Mas aqui não é Tá um tricônia Muito menos E o YouTube É por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino Para na palma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que cê sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota Hoje desse é amargo É que eu lembrei Do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano Zezé de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade cê tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate mal na família Incelente caralho Incelente caralho Pô 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 Cê voltou pra casa aí é bolado Volta pra casa aí é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente Cê saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas cê fica Não Cê tá ligado Nego Vou ser um zé É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar Pô 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 cala tua boca Calma mano que é minha vez Cê já tá ligado Nego agora vai virar freguês O Newbie colocou o Oclean Vai dançar que nem tem folho E por que Não quer olhar no olho Pô 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 Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com cabelo azul Que cê se torna com a dividida Pô 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 Dividida Agora fui um queixo rubro e um queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece Alagatixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês, sem isso Eu fui o 666 Cê tá ligado que sua rima é sem critério Sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só uma geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem Te amassar em exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me carar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O J.P. é o Leblon Eu sou Leblon Realmente porque na praia Cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra vocês Ser o rei do flow Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmão Sulo HD Rapaziadinha Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmão Sulo HD Falou